Uma mulher hoje no rádio, gente, o marido dela vivia 28 anos, bebia, e ela e o marido não tinham acerto, e essa mulher chamou a filha para ir na igreja, e ela, na verdade é assim, o marido queria se matar, ela queria largar, e uma mulher indicou o programa Experiência de Deus, ela como se escutava, Santa e Chagas, e eu falando de ir na igreja e ir na presença do Santíssimo, vai na presença do Santíssimo, vai na presença do Santíssimo, ela pegou a filha, foi para a presença do Santíssimo, e chegou lá na hora que o padre levantou a hóstia, ela disse, minha filha, não tem outro lugar, é agora, é agora ou nunca, é agora que o teu pai vai parar de beber, e foi o último dia que ele bebeu na vida, faz quatro anos, eu fiquei emocionado, e é isso que o Deus quer, enquanto você ficar ali, mas eu vou, eu vou, vai meu filho, acredite nisso, segue por favor Fernanda. Moisés replicou, está bem, eu vou aos filhos de Israel, e digo a eles, o Deus dos pais de vocês, me enviou a vocês, e se eles me perguntarem, qual é o nome dele, como vou responder? Deus disse a Moisés, eu sou aquele que sou, e continuou, você dirá sim aos filhos de Israel, O eu sou, me enviou a vocês, Deus disse a Moisés, você vai dizer assim aos filhos de Israel, Javé, o Deus dos pais de vocês, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, me enviou até vocês. Obrigado, filhos queridos, para você entender todas as aplicações de oração, eu lhes dei o texto, Êxodo capítulo 3, para frente, e o que é que nós percebemos aqui? Primeiro, a intimidade começa por uma curiosidade, segundo, a intimidade, vem pela iniciativa de Deus, não foi Moisés que chamou Deus, foi Deus que chamou Moisés, acredite, não precisa você chamar Deus, é Deus que te chama todo dia, é Deus dizendo o teu nome, me diga alto o teu nome, Diga teu nome, é o nome que Deus te chama, desde que ele acorda, dizendo, filho, eu sei que tem mãe, que diz assim, nossa eu queria que me desse um real, cada vez que meus filhos chamassem, mãe, mãe, não é? Depois a gente sente uma falta, eu sinto uma falta de chamar mãe, pai, é engraçado isso, Mas ao mesmo tempo, é engraçado que Deus fica, Reginaldo, Cleusa, Línea, José, 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 e fica, e a gente não dá resposta, estou aqui meu Deus, a curiosidade, a intimidade, é iniciativa de Deus, a intimidade exige temor, e purificação, e ir para Deus, porque Ele é santo, requer um processo de purificação, tira as sandálias, abra mão de alguma coisa, a intimidade, requer de nós, um reconhecimento que estamos diante do Senhor, é impressionante você ver, que Deus cobre o rosto, Moisés cobre o rosto, por isso que, sabe quem não cobriu o rosto diante de Deus? Deus, Jesus, o único, o único que viu face a face, foi Moisés, o único, mas não quis ver, cobriu, o único que viu Deus, foi o Jesus, é impressionante que a intimidade se revela no coração de Deus, Deus dizendo, Deus dizendo, eu senti a dor no meu povo, por isso eu vim, eu me derramei, eu estou procurando, quinto, a intimidade leva a missão, queridos filhos, sexto, a intimidade nos faz encontrar com o Senhor, é interessante você perceber, a libertação de Israel, encomendada a Moisés, prefigura a redenção cristã, a verdadeira libertação, Jesus Cristo, é quem com sua morte e ressurreição, resgatou o homem daquela escravidão radical, que é o pecado, abrindo o caminho da verdadeira terra prometida do céu, Cristo, é a sarça, o Espírito Santo é o fogo, queridos irmãos, aqui está a nossa dificuldade, nessa dinâmica da sarça ardente, nessa dinâmica com Jesus, nós temos uma grande dificuldade de sair do egoísmo, nós nos dizemos católicos, batizados, até padres, até ministros de Eucaristia, até pessoas voltadas na igreja que comungamos todo dia, mas nós temos dificuldade de sairmos do nosso egoísmo, e isso acontece, porque nós estamos enraizados, no velho pó, no pó do homem velho, que foi pedido para Moisés tirar, a oração é necessária, porquê você precisa rezar? Porquê eu preciso rezar? Porque exatamente, porque nós temos uma incapacidade de amar, pela mordida do pecado original, nós nos tornamos egoístas, cada um defende a sua sardinha, parece que está na nossa natureza, quando a gente diz, é a sobrevivência da espécie, é nada, é egoísmo, nós temos uma incapacidade de amar, a oração nos coloca no amor de Deus, Santo Afonso Maria Ligório, diz a oração, coloca exatamente a importância, quem reza se salva, quem não reza, certamente se condena, Santo Afonso Maria Ligório, gente leva a sério isso, se não tiver oração, não tem salvação, quem reza se salva, certamente quem não rezou, quem não rezou, se condena, todos os bem-aventurados, exceto as crianças, que não precisam rezar, por isso a gente fala que é um anjo, salvaram-se pela oração, ninguém se salvou se não foi pela oração, não tem forma de salvação, você fala, mas ele foi um herói, ah meu filho, herói não está no céu, ah ele foi um mártir, ah mas para ser mártir ele rezou, entende a diferença? Herói não está no céu, todos os condenados se perderam, porque não rezaram, esta será, sabe qual a maior dor no inferno? A maior dor no inferno, será pensar, eu podia ter que me salvo, era tão fácil eu ter me salvado, era só ter rezado, porque se eu tivesse rezado, eu tinha sentido o amor de Deus, mas aí já é tarde, porque no inferno não se reza mais, isso Santo Agostinho deixou muito claro, uma das piores coisas do inferno será isso, lembrar que era tão simples ir para o céu, era tão simples ter se salvado, bastava ter rezado, porque o amor leva a amar, a oração leva a amar, mas no inferno, não tem mais tempo para a oração, é fundamental orar e rezar, oração é o encontro, é presença entre duas pessoas, você entendeu? está tão claro aqui ó, eu quis usar esse texto para você entender, é o encontro entre duas pessoas, repita comigo, oração, é o encontro entre duas pessoas, é o encontro entre duas pessoas, entre a minha presença, presença, entre a minha presença, e o divino, e o divino, então me diga, se as nossas orações mal feitas, mas de padre, o senhor está batendo muito nisso, sim filho, porque aqui eu quero estragar para consertar, tá? me dá o direito de eu estragar a tua cabeça, essas orações mal feitas que a gente faz, que a gente brinca de rezar, como se Deus brincasse de escutar, me diga se isso tem presença de Deus, é aqui o ponto que eu preciso trabalhar muito ainda, essa presença entre duas, para de novo, isso aqui representa tudo o que eu quero dizer, é a presença do sagrado, é a presença do divino, oração é a presença de duas pessoas, a oração é a melhor maneira que temos para abrir nosso coração a Jesus, a oração é a melhor maneira que temos para abrir, perdão, o coração de Jesus...